Agora eu quero saber também o outro lado, o que é que mais te incomoda aqui na cidade de Lagarde? Vou ser sincero, eu não consigo me incomodar com nada aqui. E é? Não. Você é satisfeito? Eu sou tranquilo, eu sou satisfeito, porque eu vejo sorriso no rosto das pessoas, né? Onde você anda? Você acha que é onde você anda? Seu astral é elevado e isso contagia a galera? Posso é que seja, porque assim, eu também não frequento vários lugares, eu sou um cara que sou muito centrado, eu sou um cara que sou evangélico, a honra e glória do Senhor, não estou aqui dizendo que existem lugares que não me cabem, claro que qualquer lugar em Lagarto me cabe, eu posso entrar em qualquer lugar, mas é de mim, entendeu? Eu estou na igreja, eu estou na loja, da loja eu vou para a minha casa, da minha casa eu vou para a igreja, da igreja eu vou para a casa, depois eu vou para a loja, é esse triângulo que eu faço, é loja, trabalho, igreja, igreja, trabalho, mas eu posso dizer para você que não existe nada que venha, assim incomodar a minha pessoa em Lagarto, não, isso aqui é abençoado, isso aqui é maravilhoso, essa cidade é linda, essa cidade é maravilhosa, essa cidade é top da galáxia. Júnior, eu quero que você conte aí para a galera um sonho que você deseja ainda realizar. Um sonho é o seguinte, eu vi em uma certa entrevista que um cantor sertanejo famosíssimo, famosíssimo, aquele que imita Eduardo, não, Eduardo Costa mesmo, que fazia, o que eu quiser ficar mais pensando, que eu não entendo muito dessa parte, mas Eduardo Costa, aí eu vi ele dizendo que ele achava que ganhar dinheiro, que ter dinheiro, que ter as melhores mulheres e aquela coisa toda e tal, e no final da entrevista ele foi e falou, ele disse, eu preciso de Deus. Então, esse é o sentimento que eu tenho hoje, não a questão de precisar de Deus, porque nós precisamos de Deus, mas eu já sirvo a um Deus altíssimo. Mas o sonho que eu tenho hoje é de ver a cidade de Lagarto entregando a sua alma a Jesus Cristo, porque ele é o único caminho. Eu queria ver a cidade de Lagarto de uma forma maravilhosa, as pessoas entendendo o propósito que Deus tem para a vida de cada uma delas, isso seria um sonho realizado, entendeu? Eu tenho uma chácara no povoado de Santo Antônio, em que lá a gente está terminando uma igreja evangélica, o pessoal lá está todo mundo se reunindo para terminar uma igreja evangélica. E eu sonho de ver aquele lugar lotado, eu sonho de ver as igrejas evangélicas de Lagarto lotadas, e as pessoas entendendo e compreendendo que nós não temos que juntar, a juntar tesouro aqui na terra, mas temos que juntar tesouro nos céus, porque aqui vem a traça e a ferrugem destrói, mas aquilo que a gente junta para o céu, nem a traça, nem o ferrugem tem o poder de destruir. Merda, galera, show, olha só! Você acha que como foi que a concorrência lhe recebeu aqui? Como eu cheguei em Lagarto igual mineiro, né, o mineirinho, o mineiro. Comendo pelas beiradas, caladinho no meu cantinho, né, e também pela forma que eu trabalho. Se você prestar atenção, eu faço um trabalho de marketing sem denegrir e nem tampouco falar mal de concorrente. Nenhum concorrente. Não, eu não trabalho dessa forma. Eu mostro o meu produto, tenho o meu preço, que por sinal é o melhor de Sergipe, não é de Lagarto, é o melhor de Sergipe, porque a gente faz pesquisa para ver se tem alguém que vende mais barato e ninguém consegue. Vem várias gente de fora comprar aqui. Com certeza, Aracaju, Estância, até Rio Real da Bahia, Paripiranga, vem muita gente de muitas cidades aqui. Da região aqui, próximo aqui do centro sul de Sergipe, é praticamente todas as cidades. Mas a gente já está conseguindo abranger até a capital, né, até a capital. Então, os concorrentes, eles têm um respeito por mim tão bacana, mas tão bacana, que a gente se encontra na rua, a gente se abraça, a gente se aperta a mão, entendeu? Eu passo na rua, eles dão com a mão, é difícil encontrar isso. Mas aqui em Lagarto eu encontrei pessoas que são meus concorrentes direto, eles passam por mim, e aí galera, show! Aí eu, beleza parceiro! Então, a gente tem uma boa convivência aqui dentro de Lagarto, porque eu sei respeitar meus concorrentes. E os meus concorrentes me respeitam de uma forma sensacional. E eu queria dizer também, não só para as pessoas que compram a mim, que Lagarto, vou dizer para você, Lagarto tem lojas top da galáxia. Tem a de junho e confecções, mas também tem várias lojas aqui do meu segmento de roupa que você pode correr para cá, para a cidade de Lagarto, você se não for de Lagarto, vem para Lagarto, você vai encontrar um comércio top da galáxia, um comércio show, entendeu? Então, é por isso que eu não tenho dificuldade com o meu concorrente, porque se for preciso, eu faço até uma divulgação para ele, não tenho problema com isso. Humildade e respeito, é isso aí. Chegamos ao fim dessa entrevista maravilhosa, e muito obrigado, viu parceiro? Obrigado, precisando do Lero, tamo junto. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar para ele, um dos melhores padrões da cidade de Lagarto, cara. Então, eu quero saber, eu quero que você diga aí para a galera agora, qual é o segredo do sucesso, cara? Até que enfim, chegou esse momento, o momento mais esperado. Olha, eu vou falar para você olhando o seu olho. O segredo do sucesso da loja de junho e confecções, é tão somente uma coisa que às vezes todo mundo fala, mas que não coloca em prática. O segredo do sucesso da loja de junho e confecções, é verdadeiramente deixar um administrador verdadeiro, que conhece tudo sobre a administração, administrar o seu empreendimento. E o meu administrador se chama Jesus Cristo. Posso dizer para você, quer ter sucesso? Seja lá em qual área for, coloca Jesus na sua vida. Se você colocar Jesus como administrador da sua história, como administrador da sua vida, eu garanto a você, que ele vai fazer você um vencedor, um campeão. É isso aí, galera. Show! Essa foi a dica de junho e confecções. Entrevista maravilhosa. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. É nóis! Eu tenho que fazer duas partes. Eu converso demais, meu irmão. Isso tá massa. Uma mensagem, porque tem muita brincadeira. Galera, show! Vai fazer parte de... Caralho, velho. É nóis! Vai lá, volta aí, Paulinho. Eu já fiz uma entrevista toda. A idade e a vida. Isso aí. E aí, galera, show! Olha só! Lançamento Moda Fitness na loja de junho e confecções. E é top da galáxia. Eu quero dizer pra você, vem pra cá pra loja do lançamento Moda Fitness masculino e feminino aqui na loja de junho e confecções. Que é pra você ficar em forma assim, ó. Ó! Em forma, galera, show! Top da galáxia. Quero que você venha pra aqui pro lançamento Moda Fitness masculino e feminino. Top da galáxia. Você que curte fazer uma academia top da galáxia como eu. E você que quer andar como eu, com o corpinho saladinho. Você vem pra loja de junho e confecções. Quero saber de você. Coloca no comentário. Gostou do meu look? Gostou do meu corpinho? Saladinho. Essa loja, galera, é show! E vamos lá! Vamos lá! Uma promoção Moda Fitness da loja de junho e confecções. É só no peso, galera! Valeu, galera, show! Uh! E aí Woo! Eu vou te citar um aqui. Bye! E aí E aí E aí Obrigado.